Vamos lá, Pablo, me ajuda! O que é isso? Bom, então tá aí, galera Fred Nicasso conseguiu voltar, cara Incrivelmente, né, cara Quarto deserto com quatro integrantes No paredão, né Paula, Guimê, Amanda E Bruno Então, assim, o Fred conseguiu escapar No meio de todo mundo, cara Impressionante E agora, nesse paredão Acho que é senso comum Que o eliminado deve ser o Bruno, né Por conta que não entregou muita coisa Não rende nada Enfim, é aquela coisa, né Tem muita gente que pode falar da Amanda também Mas a Amanda, eu acho que ela ainda Tende a entregar um pouco mais Que o Bruno, tá E ela é querida, né O Bruno não é nada querido Enfim, a gente continua acompanhando Deixa aquele like e até o próximo vídeo